E aí Ele e o Felipe Mas é de novo o Bernardo Bateu quente GOOOOOOOL Bernardo do Vasco Bateu firme Bateu bem colocado Tirou completamente do Deola E abre o placar Aqui no Rio de Janeiro O jogador pode não gostar Mas a torcida do Vasco certamente Pescolhe o nosso talismã Entrou e fez o gol E não dava pro Deola ir buscar Bateu bem o Bernardo Falta bem cobrada Pro fundo do gol O quinto dele no campeonato brasileiro O décimo terceiro dele na temporada Abre o placar ao Vasco Aos 36 minutos Lito 4 minutos Aos 45 minutos É só o corpo Fora sobre deola E o primeiro Aos 36 minutos E o Alberto